Olá amigos zumbideiros, hoje eu vou falar sobre um assunto que já há muito tempo vem sendo perguntado, que é sobre um medicamento chamado Oto 313, que já está aí em pesquisa há muito tempo, então eu dei uma estudada e cheguei aqui a um resumo do que que é esse Oto 313 afinal de contas, muito bem, o Oto 313 é um estudo clínico, que começou em 2009, ou seja, faz 11 anos já, e usam para esse estudo clínico uma droga chamada guaciclidina Guaciclidina é uma droga da família de uma mais conhecida chamada fenciclidina ou PCP é um alucinógeno, uma droga que causa alucinações tipo, sei lá, LSD, por exemplo só que a guaciclidina não é, não é alucinógeno, apesar de ser da família da fenciclidina, tá ok então em 2009 fizeram os testes com os porquinhos da Índia, induziram um zumbido nesses porquinhos com ácido acetil salicílico, aspirina, né, eu não sei também como eles souberam que os porquinhos estavam com o zumbido, né, mas acho que tem todos os testes que eles podem fazer os porquinhos da Índia são interessantes para testar, porque você pode colocar receptores eletrônicos dentro do ouvido do porquinho, né, da Índia, da cubaia e esses receptores eletrônicos eles captam a excitação do nervo auditivo acredito que seja dessa forma, que eles conseguem detectar que tem o zumbido lá então o que que fizeram? Começaram a aplicar diretamente essa guaciclidina nos porquinhos da Índia e perceberam que essa excitação do nervo auditivo caía, reduzia um pouco aí eles resolveram iniciar uns testes com seis pessoas, né, os testes nos humanos seis pessoas com zumbido e perda auditiva num ouvido só, no esquerdo ou no direito e o que que acontece? Como foi esse teste? Colocaram um cateter que atravessou o tímpano e chegou até pertinho da cóclea, só separando da cóclea por uma membrana, tá, e fizeram a infusão essa guaciclidina, fazendo ela entrar pelo, né, pelo tímpano, por esse cateter e depois voltar, né, o excesso voltar e assim num ciclo constante que levou entre 40 e 63 horas, imagina 24 horas por dia, 40 horas, são quase um pouco menos de dois dias 63 horas, eu quase, é, deu uns, quase três dias aí, né mas, mas esses participantes receberam então por esse tempo a guaciclidina e que entrava em contato com a cóclea separado apenas por uma membrana, quer dizer, eles não podem perfurar a cóclea para introduzir diretamente o medicamento lá ele tem que chegar perto, então há uma absorção e lá dentro da cóclea, onde tem aquele líquido que, onde ele, esse líquido que vibra, que vibra as células, as células auditivas então eles receberam um pouquinho dessa, dessa medicação, né é, dessa droga e qual foi o resultado então de quatro dos seis participantes sentiram um alívio imediato do zumbido um alívio um ótimo, um bom alívio, né quase que o zumbido desapareceu temporariamente essa é a questão não foi definitivo, né mas perceberam com esses testes que com esse teste específico que dava para continuar fazendo mais testes então eles resolveram fazer o que na indústria farmacêutica científica mundial é conhecido como teste duplo cego é em teste todos os testes de medicamentos antes de eles serem lançados no mercado eles têm que ter esse teste duplo cego que trata que como que é feito você pega o máximo de pessoas que você puder fizeram isso agora com a cloroquina a famosa cloroquina, né eu acho uma quantidade 76 mil uma quantidade enorme e o duplo cego é assim você pega metade da população dessa população desse povo todo que está sendo testado e ministra a medicação na metade desse povo e na outra metade ministra um placebo quer dizer em vez da medicação água água destilada água alguma coisa que não que realmente seja inerte não faria nenhuma diferença com isso você pode depois pegar essas duas metades né e ver assim olha essas pessoas que receberam placebo sei lá 10% tiveram melhoria de zumbido ué mas o placebo fez melhorar porque tem um efeito sugestivo efeito psicológico por isso que é importante que seja feito o duplo cego então beleza 10% melhorou aí a outra metade que recebeu efetivamente o remédio né ou a droga a guaciclidina será que qual foi o porcentagem que tiveram uma melhora perceptível do zumbido entendeu se for 10% bateu com o placebo então a droga não serve pra nada foi o que aconteceu com a cloroquina com a hidroxicloroquina testaram 76 mil pessoas pra covid né da pandemia testaram 76 mil pessoas metade recebeu placebo metade recebeu hidroxicloroquina são na verdade pacientes que tiveram a a covid-19 e aí a conclusão que chegou é que a quantidade de pessoas que se curaram a maioria se cura recebendo água mesmo né recebendo se for comprimido farinha farinha de açúcar em vez da dentro do comprimido e a outra metade que recebeu hidroxicloroquina compararam os resultados a maioria vamos supor nesses 76 mil eu não sei quanto mas é 99% se cura 99% se curou aqui com o placebo e mesmo número de pessoas que tomaram hidroxicloroquina cloroquina se colaram então significa o que se é o mesmo número então a hidroxicloroquina não fez diferença era como se a hidroxicloroquina para a covid fosse água ou até pior na verdade perceberam até um um pouco mais de mortalidade no pessoal que recebeu hidroxicloroquina então ela até pode ter dar problemas né essa é a conclusão que chegou nesse estudo tanto que a Organização Mundial de Salud parou até com os testes porque lógico eles não querem ficar testando e botando mais gente em risco né então a conclusão que chegou hidroxicloroquina não não serve para para covid por esse teste duplo cego muito importante para muita gente esse ou outro objetivo é o do duplo cego é o mesmo quantos sentiram melhora no zumbido tomando uma injeção intratampânica vai ser diferente dos testes iniciais com aquelas seis pessoas que era uma era ministrado continuamente a guaciclidina e esse aí vão testar apenas uma injeção direta no tímpano né de água metade dos dos voluntários desse teste e na outra metade a droga efetivamente do outro 313 esses testes terminaram agora nesse mês maio de 2020 então esse é um estudo clínico que tem uma abrangência razoável você veja começou tudo começou há 11 anos atrás então acredito que realmente já esteja bem avançado só que não só que vai ser publicado todos os resultados tudo só vão ser publicados no final de 2020 quer dizer no final desse ano a empresa que que está financiando esse teste é a Autonomie que é uma empresa que já fez já criou medicamentos para problemas aditivos para síndrome de Meniere é uma empresa conhecida né é um laboratório muito importante nos Estados Unidos então passou da fase 1 dos testes que foi feito com um número limitado de participantes né onde houve uma infusão direta da guaciclidina né chegando muito próximo a cóclea né infusão direta e contínua até 63 horas desses quatro sentiram melhora mas a melhora infelizmente não durou muito tempo mas deu para ir para fase 2 do teste exigido pelo FDA americano que é o Food and Drug Administration um órgão importante que faz dos Estados Unidos né e um dos mais importantes do mundo provavelmente o mais importante do mundo que é que orienta e aprova esses testes e depois aprova a medicação né se esses estudos comprovarem realmente que funcionou o medicamento então a FDA aprova para colocar no mercado então temos que aguardar até o final do ano e ver como que foram os resultados o que eu posso dizer é o seguinte que eu desde que eu adquiri o zumbido há três anos eu ouço falar desse outro 313 como uma panaceia mas já desde então eu tenho lido um pouco sobre isso e vejo que não é bem assim é calma até agora realmente não foi criada uma droga tipo uma aspirina que você toma passa sua dor de cabeça nunca foi criada uma droga você toma e passa aquele aquele zumbido qualquer zumbido mesmo zumbido que seja temporário se você está numa festa e depois saiu da festa aquele zumbido você toma o remédio e o zumbido passa não né esse zumbido temporário ele passa naturalmente sem precisar nenhum remédio e o nosso o meu né o das pessoas que sofrem com zumbido severo e crônico principalmente jamais surgiu uma droga que você tome e diminui o passe diminui é bem relativo dependendo do que você tiver já alguns remédios diminuem um pouco como no caso do mal de meniere se você toma os remédios muitos deixam de ter a tontura e diminuem um pouco o zumbido mas é muito pessoal isso agora uma droga efetiva que para com o zumbido para a maioria dos casos como como um analgésico para com uma dor de cabeça né isso infelizmente não surgiu ainda e esse outro 313 ele ele dá uma esperança de que venha a ser efetivo realmente na na cura né para acabar com o zumbido eu infelizmente eu não posso garantir nada ninguém pode garantir nada né né e eu particularmente estou mais preocupado em vez de esperar que nesses resultados de uma cura eu estou mais preocupado em me habituar sigam aí nos meus vídeos eu falo muito do processo muito da terapia da habitação do TRT né que é uma terapia simples que pode ser feita por todo mundo e uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que fazer é não ficar muito preocupado com esses remédios que vão aparecer deixe eles fazerem os testes preocupe se habituar se os testes deram certo aí você toma passou não esquece da habitação se não der certo você já está no caminho da habitação então beleza a habitação também pode se dizer que é uma cura né você é uma pessoa 100% habituada não se incomoda com o zumbido entenderam gente eu gostaria de estar trazendo para vocês aqui novidades mais otimistas né mas até tem um certo otimismo nessa aí que eu que eu falei para vocês nesse outro 313 da guaciclidina mas não é uma uma certeza né a gente só vai ver os estudos no final deste ano em 2020 e vamos torcer para que os estudos tem uma resposta legal e esse remédio seja lançado no mercado e possa ajudar muita gente aí mas eu não vou ficar eu sinceramente por minha conta não vou ficar tão esperando não vou continuar no meu na minha terapia de habitação que está indo muito bem tá bom pessoal tá bom pessoal se vocês quiserem ver mais vídeos sobre esse sobre alguns outros medicamentos vocês podem até comentar colocar aí nos comentários o que vocês gostariam que eu estudasse esse esse outro 313 várias pessoas estão me perguntando sobre ele então eu estudei e e trouxe aqui o resultado para vocês então se vocês quiserem continuar recebendo aí avisos dos meus vídeos aperta lá o botão do inscreva-se e inscreve aí se gostaram dão um like para a gente continuar aí né para eu poder continuar interagindo aí com vocês através dos meus vídeos procurando ajudar quem está passando essas dificuldades aí com os zumbidos um grande abraço então pessoal e até a próxima